Que falassem, ah, vocês copiaram os Estados Unidos, vocês copiaram a Inglaterra, né, a Europa e tal. Falei, não, tudo surgiu ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é verdade. Então, assim... É, porque você tá falando de 75, né? É, o Ramones era de 74. É. O ano zero do punk é o 77. Sim. Mas, assim, Ramones era de 74. Sim. Várias bandas estavam surgindo nesse período. E a gente vinha nisso, cara. A gente vivia na rua, jogava bola, né, a turma de cima, da rua de cima contra a rua, a turma da rua de baixo, aquela coisa, na escola. Era aquela coisa de rebeldia mesmo. Parecia aquelas gangues dos anos 50, sabe? Não. Saia pra brigar, te pega lá fora e tal, né? Aí, porra, dali pra música foi um passo, né? Então, na porta da escola, quando a gente era suspenso, a gente ficava ali na pracinha compondo, sabe? As músicas... Eu não sei tocar nada, né? Mas eu vinha com a literatura. E aí, sabe, foi se encaixando, né? E os meus poemas viraram música, né? Ali. E aí o Douglas, que já tinha... O Douglas já nasceu com o DNA da música, né? Ele era, sabe, excepcional, assim. E o Clemente também tava sempre junto. O Charles, né, que era o batera do Resinada, tava sempre ali nessas rodinhas também. E o Charles era um puta músico. Tocava flauta, tocava bateria, tocava violão com punha, tocava piano, quer dizer... Então, já vem essa sonoridade com as letras, né? Com as músicas, as poesias, né? De desabafo, de desesperança. Tudo aquela coisa que a gente sentia enquanto jovem, né? 74, eu tinha 14 anos, por exemplo, né? Mas já tava inserido na música. Já sabia o que queria. E a gente não escutava, assim, de Purple, Led Zeppelin. A gente escutava o lado do Z, sabe? Cactus, sabe? Capitão Beyond, sabe? Umas coisas, assim, absurdas, né, cara? Que ninguém escuta. Rockwind, Pinkfell, coisas assim, Dust. Sim. Umas coisas mais pesadas e tal, né? Então, a gente... E eu acredito que os caras lá fora também escutavam isso. É. Né? Então, tudo foi composto ali ao mesmo tempo. Mesmo porque as gangues de São Paulo, elas não se comunicavam entre si. A gente não conhecia o pessoal de Pirituba, que não conhecia o pessoal da Zona Sul, da Zona Leste e tal. Mas já tinha punk em todos esses lugares. E tudo formando as suas cenas e fazendo música também. Muitas dessas gangues fazendo música. Então, Resinada nasceu nesse contexto. Nós criamos um estilo. O Resinada é... Ontem mesmo a gente estava falando disso. Eu fui num outro programa na Antena Zero, lá, né? Sim. E a gente estava falando disso. Com o Chiclé? É, com o Chiclé. Abraço, Chiclé. Abraço, Chiclé. Então, aí... Falando sobre isso, que tudo foi assim... A gente criou... E o Resinada era rápido demais. Sim. Então, é considerado assim... Muita gente do mundo já falou isso. É uma das primeiras bandas hardcore.